Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje tem uma dica muito especial de uma receita que é para a Maratona Handmade. Para quem não sabe, está acontecendo a Maratona Handmade, começou hoje, que é um evento que acontece uma, duas vezes por ano, onde várias artesãs disponibilizam receitas gratuitas para vocês tecerem, certo? Essa edição que está acontecendo agora é a edição Amigurumi, em comemoração ao dia do Amigurumi, que será no dia 25 de abril. E eu vou mostrar para vocês qual que é a minha receita. Eu estou assim, gente, com essas fofurices aqui. A minha receita é essa, que é o Senhor Tortuga. É uma tartaruguinha muito fofa. No decorrer dos testes que eu fui fazendo, eu já teci em outros fios para mostrar para vocês como é possível a gente fazer adaptações. E a receita dessa tartaruguinha está lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link do post aqui na descrição do vídeo. E eu resolvi mostrar como é que faz em vídeo a parte da boquinha, que é um pouquinho diferente. Então, esse vídeo não é da receita inteira, é um vídeo de suporte para fazer a tartaruga. Então, a parte da receita eu vou acelerar, eu vou mostrar só o diferencial que tem aqui. E para quem quiser a receita escrita, vai lá e clica na descrição onde tem o post do Instagram, onde tem ela todinha para vocês, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui para vocês verem. Bom, pessoal, aqui estão os tamanhos diferentes para vocês verem. Essa daqui eu fiz com o fio Amigurumi tradicional e agulha 2,20. E essa aqui eu fiz com o fio Ani, agulha 1,75. Então, vocês podem ver aí a diferencinha de tamanho. A receita é a mesma, tá? O que eu fiz de diferente é que nessa daqui, a primeira que eu fiz, eu não tinha feito a barriguinha de outra cor, eu tinha feito a barriguinha de cor única, o que fica bonito também, e o casco de cor única também. Nessa daqui eu já variei, fiz a receita com a barriguinha trocando de cor e um casco multicolorido, que eu acho que fica bacana também. Ó, a mesma receita. E essa daqui eu fiz com o fio Pelúcia e agulha 3, mesma receita também, tá? O que eu vou mostrar de diferente para vocês aqui é a boquinha. A boquinha que eu deixei na receita escrita, ela tem uma aberturinha aqui, ela não fecha, tá? Mas se vocês fizerem um tamanho pequeno como essa daqui, eu não vejo necessidade de fechar, ou se for um Amigurumi para adulto ou para decoração. Caso vocês queiram fechar, foi o que eu fiz na boquinha dessa daqui, ó, que ainda ficou um biquinho aqui, ó, para dar o formato, mas ele está fechadinho aqui, ele está costurado, tá? Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo é como a gente faz o formato da boca e aí a opção de fechar ou não, né? Aqui eu fechei só dos ladinhos e aqui eu fechei todo, tá? Então, a receita não vai estar na tela, a receita vai estar acelerada. É só para vocês terem uma visualização de como fazer e quem quiser a receita é só clicar na descrição ali que está o post no Instagram, certo? Vamos lá! Ó, gente, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a cabeça, tá? Aqui eu acho que é a parte diferente, o restante é tudo tranquilo de seguir. Eu estou fazendo um aqui no fio pelúcia, vou aproveitar para mostrar para vocês e vou dar uma dica bacana também de como a gente saber escolher o tamanho do olhinho para usar quando a gente troca de fio, quando faz um fio diferente do que a artesã usou, tá? Então, o que eu indico é o seguinte, vocês peguem uma foto, dei um zoom na foto da receita e vejam quantas carreiras é o tamanho desse olho, que é compatível com o tamanho do olho. Então, aqui, ó, é uma, duas carreiras. Então, esse olho é referente a duas carreiras da peça. Então, para ficar na mesma proporção, eu preciso achar um olho, tamanho de olho que ocupe duas carreiras. Então, deixa eu testar aqui, ó, vou pegar um de nove, para vocês verem, nove milímetros, ó, ele é menor do que, ó, aqui está o início da carreira, mas aqui está sobrando, ó, ele é menor, certo? Então, vou pegar um outro que é, por exemplo, de um centímetro, ó, já é da proporção, ó, uma, duas carreiras. Então, eu vou escolher esse daqui, certo? Mas também vocês podem mudar, claro, fazer um olhinho menor, um olhão maior e mudar o estilo, né? Mas fica só essa dica. Então, eu vou colocar o olhinho aqui e vou fazer o passo a passo da cabeça com vocês. Aqui eu fiz até a carreira 42, tá? Então, vamos para a carreira 43, que é o diferente. A gente vai fazer um ponto baixo e, na sequência, vai fazer seis correntinhas, tá? Depois dessas seis correntinhas, a gente vai contar 13 pontos da base, sem tecer mesmo. Então, vai passando para o lado e vai contando esses 13 pontos. E lá, no que seria o número 14, vocês vão fazer um ponto baixo. Depois disso, vocês vão pegar o marcador de pontos e vão trocar de lugar e colocar nesse ponto que vocês fizeram. Pra fazer a nova contagem da carreira, tá bom? E aí, faz a carreira 44, normalmente, fazendo todo esse processo num trabalho circular, beleza? Aí, vai chegar num ponto que vai pedir pra trabalhar nas correntes. É nessas correntes que vocês tinham feito anteriormente, certo? Então, façam os seis pontos baixos em cima das seis correntes que vocês fizeram anteriormente. E pra finalizar, faz um ponto baixo na base, que é onde tava o marcador de ponto. E aí, nós finalizamos a carreira 44. É só colocar o marcador de ponto no último ponto feito e partir pra próxima carreira, que é a 45. Vocês vão trabalhar de maneira circular também. Um ponto baixo e uma diminuição vezes 5. E mais um ponto baixo no local aonde tava o marcador. Sempre de forma circular. A gente vai tá fechando a parte de baixo da boca, certo? A parte inferior. Ela tá ficando fechadinho, ó. Um buraquinho pequeno. Agora, pra finalizar, a gente vai fazer duas diminuições e cortar o fio pra gente fechar com o anel mágico, tá? Essa carreira, ela realmente não tem mais pontos. A gente vai fazer só essas duas diminuições, corta o fio e faz o anel mágico invertido pra gente fechar essa parte de baixo. E assim que ficou a parte inferior. Eu achei bem bacana, gostei bastante do resultado. Tem também a possibilidade de colocar os olhinhos agora, né? Às vezes, se vocês querem colocar em uma outra posição, eu coloquei na receita escrita que pode esperar fazer a parte inferior da boca pra depois colocar os olhos. É uma opção também. E agora é o momento que dá pra complementar o enchimento, né? Dá pra colocar um pouquinho mais na cabeça antes de fazer a parte de cima da boca. E eu gosto de usar uma agulha de feltragem pra dar uma compactada nesse enchimento e ficar mais fácil de trabalhar. Pra fazer a parte de cima da boca, eu faço um nó corrediço e vou inserir a agulha lá onde já tem um ponto da base, ó. Identifica o ponto e insere a agulha no mesmo local, certo? E aí, a gente vai fazer a sequência toda de pontos. Aproveita e já coloca o marcador logo no primeiro ponto pra gente não perder a marcação do início da carreira, certo? E aí, vocês vão fazer os cinco pontos baixos, duas diminuições, cinco pontos baixos, até chegar do outro lado e fazer um ponto baixo também no mesmo local onde já tem um ponto na parte inferior da boca, certo? Depois disso, vocês vão fazer nove correntinhas e prender fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da carreira, que é onde a gente colocou o marcador. Então, tira o marcador e faz um ponto baixo e finaliza essa carreira, beleza? A segunda carreira dessa parte de cima, a gente começa fazendo doze pontos baixos e aí vai chegar nas nove correntes que a gente tinha feito na carreira anterior. Nessas nove correntes, a gente vai fazer quatro pontos baixos, um aumento e quatro pontos baixos. E aí, vai fechar a carreira fazendo um ponto baixo na base, que é onde tava o marcador de ponto. E a parte de cima também, a gente vai continuar trabalhando sempre de maneira circular, igual a gente fez a parte de baixo, cada vez fazendo diminuições até fechar a peça. Então, vocês sigam fazendo a carreira três, conforme manda a receita. E ao término da três, vocês vão ver que o espaço já tá ficando bem menor. Pra finalizar, vocês vão fazer a última carreira, que é a carreira quatro, onde tem sete diminuições. Então, façam as sete diminuições, cortem o fio e fechem a peça com o anel mágico invertido e deixem esse fio sobrando. E assim que a peça fica finalizada. A gente tem o fiozinho do início da parte de cima, o fio de cima. E é o momento de dar aquela verificada se precisa complementar com algum enchimento ou não, certo? Como aí eu fiz com o fio pelúcia, tem bastante espaço pra eu colocar o dedo, né? E preencher com enchimento. Mas é porque é uma peça grande, né? Na tartaruga que eu fiz com o fio Ani, eu não conseguia colocar o dedo todo pra dentro pra colocar esse enchimento. Então, por isso que eu recomendo colocar o enchimento antes de fazer a parte de cima da boca. Mas aí, vocês vão vendo a medida que forem precisando, vocês vão colocando mais. Aqui eu vou pegar esse fio da lateral e vou inserir na agulha. E vou fazer o fechamento, um pontinho da parte, unindo a parte de cima e a parte de baixo da boca, certo? Pra dar uma fechadinha na lateral. Essa eu fiz dos dois lados, com o mesmo fio, independente de qual das tartarugas, boca aberta ou boca fechada, tá? Pros dois modelos eu dei essa fechadinha na lateral pra ficar um pouco mais uniforme, certo? O fio que sobrou, eu joguei pra baixo da cabeça da tartaruga pra deixar pra arrematar depois. E assim fica a boquinha no modelo aberta, tá? Que é esse que eu fiz da foto. Eu parei nesse momento, arrematei o fio e a boca ficou assim, certo? Então, eu vou dar uma opção agora pra vocês fazerem a boca mais fechada. Vocês vão pegar um fio que tá em cima, que é o fio que a gente finalizou com o anel mágico invertido, a parte superior da boca. E vai unir, passando a agulha, lá com a parte de baixo, ó. A gente vai fazer um ponto. O que a gente tem que cuidar é pra não aparecer tanto esse ponto, não puxar demais. Claro que aqui com o fio pelúcia, ele é um fio que não dá pra enxergar tanto esse tipo de arremate. Mas se vocês usarem o fio Amigurumi ou o fio Ani, passem o fio no sentido da trama. Pra que não seja fácil enxergar esses pontinhos, pra ficar um pouco mais escondido na trama, certo? E aí é só vocês fazerem um, dois pontos pra unir a parte de cima e a parte de baixo. E não ficar tão aberto se vocês forem fazer essa peça pra uma criança muito pequena, beleza? Depois disso, que vocês juntaram a parte de cima, confiram se na lateral vocês querem fazer mais algum pontinho. E assim vocês vão fazendo um ponto, colocando o dedo, conferindo se tá fechando da maneira que vocês desejam, certo? Então é a parte que vocês vão adaptar de acordo com o que o público e com o que o cliente de vocês vai querer, certo? Depois disso, de vocês fecharem a quantidade que vocês acharem necessário, vocês vão passar esse fio lá pra baixo, que nem eu fiz com o fio anterior. Vão dar um nó e vão arrematar. E esse é o resultado final da opção com a boquinha costurada. Aqui no meu caso, nem passou o dedinho, certo? É isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não percam a Maratona Handmade. Essa é só a primeira receita de 23 receitas gratuitas. Então segue todas as artesãs que tem lá no meu post da Tartaruga e vamos participar. Tartaruga e vamos lá no meu post da 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 Tartaruga e vamos lá no 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 post da Tartuga 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 e vamos lá